Dia 9 de maio de 2016, entre 8 e 12 da manhã e 3 e 42 da tarde, horário de Brasília. Um fenômeno celeste fascinante se desenrola. O pequeno planeta Mercúrio transita à frente do Sol. É um mini eclipse, mas tão mini que nem adianta olhar diretamente para o astro rei para vê-lo. Com seus modestos 4.800 km de diâmetro, o menor e mais interno dos planetas do Sistema Solar é pequeno demais para que você possa notá-lo em meio ao clarão. Sem falar que olhar para o Sol faz um mal danado. Mercúrio dá uma volta em torno da nossa estrela mãe a cada 88 dias. De modo que não é tão raro o alinhamento que o coloque exatamente entre nós e o Sol. Só no século XXI, isso vai acontecer 14 vezes. Duas, aliás, já foram. Esta é a terceira. E a próxima, só em 2019. O primeiro astrônomo capaz de prever um desses trânsitos foi Johann Kepler, no século XVII. Não por acaso, foi ele quem descobriu a forma exata das órbitas dos planetas e seu padrão de movimento. Com isso, calculou que Mercúrio passaria à frente do Sol em 7 de novembro de 1631. Infelizmente, morreu um ano antes de ver a previsão confirmada. Trânsitos como esse são hoje fundamentais para a astronomia. A técnica mais eficaz de descoberta de planetas fora do sistema solar consiste justamente em medir a redução temporária de brilho de uma estrela conforme um de seus mundos circundantes passa à frente dela. O satélite mais bem sucedido até hoje a buscar esses mini-eclipses foi batizado apropriadamente Kepler. Você pode tentar ver o trânsito com os próprios olhos, mas nunca, nunca olhe diretamente para o Sol. O jeito mais fácil é apontar um binóculo para o astro-rei e projetar a imagem resultante no anteparo. Isso se as nuvens permitirem.